Um Vinho Doce Um Backbone, assim se fosse um rap com Rima improvisada, lírica, paulada, estourando as caixas de som Dando um rolê no roxo desse vinho, eu encontro um caminho pra te dominar Invadindo tua mente, minha mão no teu corpo onde eu necessito morar Eu tô nos corre fazendo umas fita, rebola a bandida enquanto as nota cai HV mandou o beat empilhando o racista, só cresce a coleção do pai Acendo a vela, bebendo e fumando, fodendo e transando o capa de revista Eu e Elinho, outro plano, por pretos no top, botando fogo nos racista Frenta, deixa eles falar, nunca alcançaram o brilho que a gente tem Sente o ODVH, pretos no topo do topo do topo também Frenta, deixa eles falar, enquanto eles inveja a gente tá bem Bebendo vinho, eu trilho meu caminho e no fim nós vai ver quem é quem Segunda guerra acabou, se eu ver racista vou dar play logo na terceira Administra os negócios, todo dia pra mim é sexta-feira Surfando o beat do HV Bleach, me chame pro feat, me passe a visão Taca o fogo na inveja, grito Deus na contenção, grito Deus na contenção Segunda guerra acabou, se eu ver racista vou dar play logo na terceira Administra os negócios, todo dia pra mim é sexta-feira Surfando o beat do HV Bleach, me chame pro feat, me passe a visão Taca o fogo na inveja, grito Deus na contenção, grito Deus na contenção Sou poderoso chefão, terceira guerra começa racista no chão Todos eles extinção, deu 4 e 20 e partimos pra outra dimensão Preta me olha no olho e entende que isso não é brincadeira Te prometo vai virar, vou girar e encher a nossa geladeira Enquanto ela sobe me hipnotiza, hoje é tudo nosso, vamo aproveitar Preparei um vinho, sente essa brisa, trouxe o melhor que é pra tu degustar Acredite em você, seja três vezes melhor Derrame seu suor, faça valer a dor Onde vou pro Godevê me tornando maior Boto os pretos no topo, faço por amor Segunda guerra acabou, se eu ver racista vou dar play logo na terceira Administro os negócios, todo dia pra mim é sexta-feira Surfando o beat do HV Bleach, me chame pro feat, me passe a visão Taca o fogo na inveja, grito Deus na contenção, grito Deus na contenção Segunda guerra acabou, se eu ver racista vou dar play logo na terceira Administro os negócios, todo dia pra mim é sexta-feira Surfando o beat do HV Bleach, me chame pro feat, me passe a visão Taca o fogo na inveja, grito Deus na contenção, grito Deus na contenção